Com vocês, então. Hoje, gente, eu vou ir pra minha tia. E esse é o primeiro vídeo. Quando eu vou ver, eu tô com a tela. E eu tô aqui no guarda também, porque meus brinquedos estão aqui, porque eu vou ficar maior. Tá bom? Então, gente, eu vou levar a Sarah comigo. E eu vou, talvez, eu não sei, talvez, eu vou entrar na piscina. Então, eu vou montar a bolsinha da Sarah. E tem umas coisinhas lá na minha tia, que eu preciso poder gravar vídeo pra vocês. Por isso que eu tô com muito tempo parada. Que eu achei que eu não ia usar e ficou lá. Então, eu vou também trazer de volta algumas coisinhas. Gente, primeiro, a Sarah, eu vou ficar com a minha tia, desde que eu não mandei pra cá. Então, ela tá muito bagunçadinha, porque ela tá muito mistura. Porque, olha isso. Eu tenho que arrumar ela. E ela não abre o jeito. Então, eu vou arrumar ela aqui rapidinho, pra dar até a bebida dela. Eu não sei se ela ainda vai deixar a roupa. Gente, ainda tem muita colchinha pra me pegar. Se eu não tiver, deixa eu pegar. Eu também não vou arrumar ela. Eu vou colocar ela assim, né? Ela serinha, sapatinha e o vestido. Porque tá mais ou menos calor. E a velha vai ser muito bom gravar só agora. Porque ela pode usar pra entrar na piscina junto comigo. Porque eu acho que na hora da tia, hoje, não vai ter nenhuma criança pequena, sabe? Porque quando tem criança pequena, gente, nossa, aí eles podem tentar ameaçar. Olha isso aqui, ó. Ele não pode ameaçar. Gente, eu vou ter que trocar ela. Eu tô aqui trocando. Eu não vou pausar, gente, porque eu tô levantando ela muito. Tô aqui, ó. E eu vou, gente, eu vou ter que parar esse vídeo, porque... É, porque eu vou ter que parar. Gente, essa falda aqui solta, meu Deus. É, eu acho que não tem uma falda. Não tem uma falda. Não, cara, meu Deus. Deixa eu deixar uma falda aqui. Eu acho que eu tenho uma falda bem aqui. Deixa eu ver se... Ah, mas isso aqui também não dá cuidado. E as duas são da Sarah. Tá, mas tudo bem. Vou deixar ela sem falda. E agora sim eu vou ter que parar, porque eu vou ter que levantar ela. Então, esperem. Gente, pelo amor de Deus, meu tio já chegou. E eu nem troquei as... Eu ainda tô indo, tô batuando. Aqui o segundo da Sarah, meu pai acabou de me chamar falando para a Mari. E, meu Deus... Eu vou terminar de trocar o cap... Tá bom, calma aí, mãe. Eu tô... Tá bom, mãe. O tio consegue esperar uns segundos. Eu só tô guardando essas coisas aqui. Gente, eu vou pegar aqui um monte mesmo. Gente, eu vou pegar aqui um monte mesmo. Mas o tio já tá fazendo. Meu Deus, meu Deus. Então, a gente vai levar aqui. É levadinho. Meu Deus. Eu não vou conseguir levar aqui. Nada. Não vou conseguir levar. Esse aqui é um... Esse aqui é um... Esse aqui é um... Esse aqui é um... Ah, Deus, eu vou amar. Ah, Deus, eu vou... Tchau. Desculpa, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês lançassem todos os raios para o canal. Tchau. Gente, vai ser parte 2. Lá, terminando de arrumar ela, tá bom? Beijo. Tchau.